Olá, eu sou Suzana Zaraeski. Estou falando hoje sobre a falta de conscientização dos problemas de visão monocular. Quando as pessoas enxergam com os dois olhos, eles têm visão monocular. Caso alguém use apenas um olho, ele tem visão monocular. É muito pouco conhecido que existe uma parcela significativa da população que não enxerga com os dois olhos ou que têm problemas ao usar os dois olhos juntos. Estimativas mostram que cerca de 2 a 5% das pessoas, assim como eu, têm olhos assimétricos. Nós temos ambliopia, comumente chamada de olho perguizoso, ou temos estrabismo, conhecido como vesguice, ou ambas as condições. Mesmo quando ambos os olhos são simétricos, mas um é bem mais fraco que o outro, uma pessoa pode ter ambliopia. Problemas de visão monocular também ocorrem naqueles que são cegos de um olho, possuem alguma outra forma de catarata, nistagmo, lesão cerebral traumática ou outras condições. Mesmo que os dois olhos estejam funcionando, o cérebro não consegue processar a imagem de ambos os olhos para afundir e criar uma imagem 3D. Um olho enxerga um objeto num local e outro enxerga nas proximidades. Para prevenir a visão dupla, o cérebro desliga a visão de um olho e precessa a visão de outro olho, ou o cérebro troca muito rapidamente de um olho para outro. Consequentemente, se enxergamos apenas como olho, não vemos em 3D. Temos pouca percepção de profundidade. Eu nasci extrábica. Como você pode ver nessa imagem, eu nasci com os dois olhos voltados para direções diferentes. Aos três anos, tive a minha primeira operação para endiretar meus olhos e essa operação me deixou com um olho perguiçoso. Quando eu olhava para as pessoas, eles não sabiam para qual olho olhar, porque um olho olhava para elas e o outro ficava perambulando. Eu tive a minha segunda operação para endiretar os olhos aos 17 anos. Desde essa operação, meus olhos parecem estar endiretados, mas eu ainda tenho mestrabismo porque ambos meus olhos não são simétricos. Quando eu era uma criança, eu achava que eu tinha uma visão mágica. Antes de colocar meus olhos fundos de garafa cada manhã, eu observava os objetos e eles se moviam. Eu pensava que eu estava movendo-os como meu poder mágico. O que eu não sabia, na época, é que meu cérebro estava trocando de um olho para outro e cada olho enxergava o objeto em locais diferentes. Depois da minha segunda operação, eu pensei que poderia ver igual a todo mundo, porque meus olhos pareciam endiretados e eu não via mais objetos se movendo. Fiz testes de visão na escola e no departamento de trânsito para tirar minha habilitação. Eu passei neles apenas porque eu tive que ler uma simples escala optométrica. não houve nenhum teste para visão binocular. Eu fui para um neuro-optomologista especializados em visão binocular. Todos eles sabiam que eu tinha estrabismo. Nenhum deles me perguntou se eu tinha algum problema em dirigir, ao ler, em esportes que exigiam bater, chutar, jogar ou agarrar uma bola, ou descer escadas, se eu achava que eu era muito desagitada, se tinha problemas em derramar líquidos, ou se eu tinha má coordenação olho-mão. Também nunca fiz testes com lentes polarizadas ou óculos 3D. Nem fui informado do impacto da minha falta de percepção de profundidade. Minha ignorância não foi uma benção. Eu não entendia porque meu coração batia muito rápido, toda vez que eu tinha que ir para a estrada, ou porque eu era tão difícil fazer uma baliça e porque eu procurava evitar dirigir à noite. Eu nunca entendi porque eu segurava no corrimão enquanto descia as escadas, como uma senhora da idade. Eu precisava sentir onde eu estava no espaço. Coisa contrária, era difícil para mim ver a distância de um passo para outro. Aos 29 anos, eu li um artigo do Dr. Oliver Sacks na revista The New Yorker sobre Sue Berry, que também nasceu como eu, com estrabismo. Ela desenvolveu visão 3D ao fazer terapia de visão monocular. Eu fiquei chocada. levei o artigo para o meu optometrista e perguntei, doutor, eu sou como essa mulher? Eu não vejo em 3D? O doutor realizou uma série de testes com óculos 3D e óculos polarizados em imagem 3D. Eu não conseguia enjargar a distância entre uma imagem e uma outra. Ele disse, você não tem percepção de profundidade? Eu fiquei furiosa que nenhum médico optometrista jamais havia me contado que eu era parcialmente cega e como essa cegueira impactava a minha vida. Finalmente, entendi porque era tão difícil dirigir e por que eu era tão desagitada dançando em nossos esportes. Eu não veia onde as bolas estavam no espaço. Se estivesse tentando acertar uma bola de tênis, eu acertaria todo ao meu arredor porque não conseguia perceber qual longe a bola estava da minha raquete. Decidi fazer a terapia ocular com ferramentas tais como óculos de prisma e o exercício como cordão de Brock após ler o livro de Sue Berry Fixing My Gaze, consertando meu olhar, sobre como ela desenvolveu a visão binocular através da terapia ocular. Muito rapidamente, minha visão mudou. Eu conseguia ver claramente a juva fora de uma janela. Antes, eu apenas sabia que estava juvendo se pudesse escutar a juva ou se visse um objeto do lado de fora como uma cerca que estivesse molhado. Eu olhava para cascas de laranjas com absoluta admiração porque conseguia ver os detalhes da casca da laranja. Eu caminhei em parques e parecia que as folhas das árvores estavam vindo à minha direção. Eu estava vendo a profundidade em movimento. Fiquei impressionada com esse novo mundo. Quando eu descrevi isso para meus amigos e família, muitos deles me olharam como se fosse do outro planeta. Fui para vários profissionais médicos para obter ajuda com uma visão dupla, dores de cabeça e fatiga que eram efeitos colaterais da terapia. A maioria dos profissionais nunca tinham ouvido falar de terapia ocular, nunca tinham conhecido alguém que não pudesse ver em 3D e não podia me ajudar. Eu me senti isolada da maioria das pessoas a minha vida porque elas não entendiam o que estava acontecendo comigo. Eu conversei com neurologistas e optometristas e aprendi que infelizmente eles não estudam sobre como é ver apenas em 2D. A professora Margaret Livingston, uma neurobióloga da Faculdade de Medicina de Harvard, falou na rádio BBC que as pessoas que não enxergam em 3D não têm grandes deficientes de visão. Ela falou do seu amigo que enxergava em 3D e que isso não era uma grande coisa e somente poderia ser um problema a tentar enfiar a linha numa agulha. Esta afirmação é terrivelmente errada. É importante observar que existe um espectro de deficientes de visão monocular. Algumas pessoas com um leve desvio de olho têm mais percepção de profundidade do que eu, enquanto outras com um desvio de olho mais severo têm menos percepção de profundidade do que eu. você não pode dizer que porque a percepção de profundidade limitada de alguém não é um problema para ela, que em geral as desordens de visão monocular não são um obstáculo. Se você é pai ou mãe de uma criança com um problema de visão monocular, tente este desafio de cobrir o olho para entender como seu filho experimenta o mundo. você ficará chocado. Se você é um daqueles médicos que é honesto o suficiente para admitir que não tem uma ideia de como é para seus pacientes que não podem ver em 3D, aceite este desafio. Tapa o olho e sente como um passageiro em um carro quando outra pessoa estiver dirigindo, e olhe no retrovisor. E nas janelas laterais, veja quão bem você pode determinar quão perto estão os carros enquanto o motorista está dirigindo, trocando de faixa ou estacionando. Não pare após 15 minutos ou após seu primeiro esbarrão em algo. Faça o desafio para valer por 2 semanas. Você precisa simular percepção de profundidade limitada em vários ambientes para realmente ter empatia com seus pacientes ou filhos. Doutores, consideram as consequências legais e éticas de não revelar a verdade. Vai contra a ética médica, os médicos não contaram aos seus pacientes e aos familiares do paciente, que o paciente é parcialmente cego. Não ver um 3D é cegueira parcial. Pode ser socialmente isolante para uma criança não saber que ela não pode ver binocularmente ao tentar praticar esportes na escola. É sentir que é estúpido porque tem muitas dificuldades. Imagine como seria para seus pacientes dirigir e bater seus carros porque eles literalmente não conseguiam ver os outros carros que estavam se aproximando. Os pacientes têm direito a saber o que está acontecendo em seus corpos, cérebros e percepção. Se você é um profissional médico que não informou seus pacientes com problemas de visão binocular, do impacto das suas deficientes ocultas, você pode estar sujeito a um processo de negligência médica. Se você for um oftalmologista que não informou os pacientes de problemas de visão binocular, que optaram por cirurgia para endereitar seus olhos, que existem alternativas não cirúrgicas, óculos de prisma e terapia ocular, você poderia estar sujeito a um processo por mais práticas médicas. Médicos, vocês não podem apenas perguntar ao paciente, ah, quero saber como está a sua percepção de profundidade. Porque se falta algo aos seus pacientes, eles não sabem o que estão perdendo a menos que alguém lhe fale ou eles leiam sobre isso. É como perguntar a um cego de cor se ele sente a falta de não ver vermelho. Se a pessoa nunca sabe que o vermelho existia, ela nunca saberá que não o está vendo. O pai da medicina moderna, o Dr. William Oswald disse, Ouça o seu paciente, ele está contando para você o diagnóstico. Vocês têm de investigar seus pacientes sobre como as visões deles impactam suas vidas e fazer-lhes perguntas sobre leitura, descer escadas, coordenação olho-mão, esportes e outras atividades que exigem visão binocular. Há outra condição de visão binocular, chamada insuficiência de convergência. Os olhos podem estar retos, mas o paciente pode ter problemas ao convergir seus olhos para ler. Uma vez que a maioria dessas escolas não fazem testes de problemas de visão binocular, a insuficiência de convergência segue sendo não diagnosticada nessas escolas. O problema é que as pessoas com esta condição precisam de ajuda de um terapeuta de visão e de um optometrista funcional, treinados em ajudar pessoas com problemas de visão binocular para que elas possam ler. Você consegue imaginar? Como seria para o seu filho que vê as coisas se movendo na página sem entender o porquê e sem entender que há algo errado? Algumas vezes essas crianças se comportam mal em sala de aula porque elas não conseguem ler e ficam frustradas. Elas são mal diagnosticadas como tendo transtorno de déficit de atenção ou transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. São dadas medicações psicotrópicas muito perigosas, tais como a Adrol e Ritalina, que têm efeitos colaterais terríveis, tais como insônia e pensamentos suicidas. Pediatras ou psiquiatras que tenham prescrito uma medicação para pacientes que na verdade tinham insuficientes de convergência ou outros problemas de visão binocular, também podem responder a um processo de negligência ou má prática médica. Estou fazendo esse vídeo em vários idiomas porque quero passar essa imagem para o maior público possível. Não sou contra a cirurgia de estrabismo para endiretar os olhos. Eu fiquei muito feliz que tive a cirurgia duas vezes e parei de receber olhares estranhos das pessoas que não sabiam para qual olho olhar enquanto falavam comigo. Entretanto, se eu soubesse que poderia ter feito terapia ocular e utilizado prismas para endiretar meus olhos e possivelmente criar uma percepção de profundidade sem fazer cirurgia, sem os riscos de uma cirurgia, eu poderia ter pensado duas vezes antes de ter feito a cirurgia. Eu compilei minha história no meu livro The One-Eyed Princess, A Princesa de Molho, para aumentar a conscientização dos problemas de visão binocular e da terapia. Não estou aqui para promover cirurgia, óculos de prisma ou terapia ocular. Estou aqui para promover educação. Eu não sou uma anormal. Existem milhões de pessoas que têm o mesmo problema que eu. Há mais de nós que têm problemas de visão binocular do que há médicos e optometristas que tratam problemas de visão binocular. Para encontrar um optometrista especializado em visão binocular e para ler mais sobre esses assuntos, por favor, veja a lista de fontes na descrição do vídeo. Convido você a se manifestar, pois você não está sozinho. Obrigada.